O pelotão de trânsito que fica junto ao 11º Batalhão da Polícia Militar passará a ser comandado a partir de agora pelo Tenente Alencar que também ficará respondendo pelo Departamento de Relações Públicas da Polícia Militar de Campo Mourão. Eu retornei do comando da 2ª Companhia de Ibiratã e agora eu estou assumindo o pelotão de trânsito de Campo Mourão o setor de Relações Públicas e o setor de Justiça e Disciplina o qual trata também de toda a situação referente à condição disciplinar e de Justiça que envolve os policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar. De acordo com o novo comandante do pelotão de trânsito as ações serão intensificadas, principalmente a motocicletas que estiverem irregulares. Uma preocupação muito grande que eu percebi no pelotão de trânsito é que nós temos que intensificar as ações do combate aos diversos delitos de trânsito principalmente os que ocasionam risco à vida. Por exemplo, muita situação de pessoas utilizando motos de forma totalmente perigosa aos motociclistas, a quem eles estão transportando e a outras pessoas. Então a gente vai priorizar esse tipo de combate. Na área central nós estamos muito preocupados com a situação que se refere à alta velocidade principalmente na Irmãos Pereira, até na sede antiga Carajás tem pessoas abusando, vamos fazer operações radar. Então nós não priorizamos unicamente a situação de documentação. Mas é óbvio que se no pelotão de trânsito a gente pegar pessoas com o documento errado vai ser punido. O pelotão de trânsito assumindo agora, a gente está abrindo um canal aberto para a sociedade para conversar com a gente, repasse os problemas para que a gente possa trabalhar em consonância com a população para ouvi-la, para ver os anseios. Por exemplo, hoje mesmo fiquei sabendo que nós temos, por exemplo, veículos que transportam cargas as caçambas principalmente, os quais andam com correntes soltas os quais já chegaram a danificar veículos com a possibilidade de causar prejuízo a outros veículos e até pedestres. Então nós vamos atuar de forma firme e vigorosa principalmente atendendo o que a população espera do pelotão de trânsito que é um combate rigoroso e com a proteção incessante a vida das pessoas, dos condutores e dos usuários. Outro problema que tem preocupado a polícia são os casos de motoristas embriagados que insistem em dirigir. Já tem um serviço muito bom feito pelo TNT Rafael vou continuar reforçando pessoas que saem nos fins de semana até durante a semana e vai ingerir bebida alcoólica e vai andar se qualquer policial militar que ao parar um indivíduo com moto o carro, o caminhão estiver sintomas de bebida alcoólica será submetido a oitilômetro com qualquer constatação de que ingeriu bebida alcoólica será preso em flagrante e vai ficar detido a polícia militar não vai dar chance alguma para que embriaguez ao volante ocorra nessa cidade até porque o objetivo não é simplesmente ser bom ou ruim mas o objetivo da polícia militar quando faz isso é nós temos que ter uma cidade segura o trânsito de Camorão tem que ser um meio de proporcionar riqueza que as pessoas possam ir e vir de qualquer lugar com tranquilidade sem alta velocidade que possam também produzir riqueza com isso porque muitas pessoas utilizam de motos e carros para ganhar dinheiro mas nós não podemos ter um trânsito inseguro que ocasiona risco a vida das pessoas e qualquer atitude nesse sentido vai ser duramente punida principalmente embriaguez ao volante o caso que a gente vê nos principais bares das cidades nos horários principalmente em altas horas da madrugada vão ser submetidos a quilômetro e se não quiserem soprar ou não desejarem teve característica vai ser preso do mesmo jeito vai ser punido conforme manda a lei os veículos não são para ser utilizados como brinquedos o veículo ao contrário é uma arma muito perigosa na mão de pessoas irresponsáveis eu sei que quando eu paro pessoas no trânsito não são bandidos mas se tiver nessas condições que eu acabei de citar vão ser tratados como tal o trânsito na área central da cidade também será fiscalizado bem como horários de carga e descarga nós vamos analisar cada caso porque nós temos que ver cada caso é um caso por exemplo, carro forte vamos ter que ver horários definir horários se estiverem em desconformidade com a lei serão notificados o caso de empresas tem horário na área central definido pela Ciretran perdão definido pelo órgão de trânsito municipal vamos analisar vamos verificar o que a polícia não vai fazer é simplesmente proibir a atividade econômica nós não podemos fazer isso porque a gente pode perder emprego na cidade e pessoas empregadas não é bom para a cidade que deseja o seu desenvolvimento mas ao mesmo tempo quem está fazendo carga e descarga em desconformidade com o que foi regulado pela prefeitura a polícia militar vai agir vai punir e a gente vai analisar cada caso porque às vezes conforme a situação se houver conhecimento anterior da autoridade de trânsito que é a polícia militar hoje e conhecimento da prefeitura a gente vai analisar até que pontos podem ocasionar problema ou não para a população mas se porventura não seguir o que o órgão municipal estabeleceu ou a PM vai ser duramente punido o comandante do pelotão de trânsito voltou a destacar a importância da ajuda da comunidade em fazer as denúncias eu já vejo que isso já ocorre de uma forma bastante ágil e a gente espera cada vez mais entender compreender e tentar atender bem eu vejo que por exemplo a população através de 190 de forma anônima sem se identificar já passa inúmeras informações pedidos às vezes você sempre todo mundo mora em algum bairro e tem presidentes de bairros presidentes dos bairros nos mandam ofícios indicando as suas necessidades através dos vereadores os quais também nos mandam os pleitos populares como também não raro às vezes o próprio cidadão que vem aqui conversar com a gente repassa isso pessoalmente eu acho que a população quando tem algum problema tem que procurar os meios a polícia militar está aqui para trabalhar e auxiliar a população no que precisar claro que não é porque a gente abre um canal de aberto que a gente vai fazer tudo o que a população pede nós temos que priorizar as ações policiais que redundem em proteção a vida das pessoas e às vezes nós vamos privilegiar algum policiamento em detenimento de outro mas o trânsito da cidade a gente espera que esteja cada vez mais seguro